E aí, Chip Dogs, pista quente? É, galera, a gente vem falando bastante sobre sobrevivência, sobrevivência em diversos cenários, sobrevivência urbana, sobrevivência na selva, mas quem mais aí gosta de viajar de avião? Bom, eu gosto pra caramba, então vou trazer pra vocês algumas dicas sobre equipamentos de segurança existentes a bordo de aviões, beleza, galera? Antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir pra vocês darem aquela moral, se inscreve no canal, é de graça, não paga nada, vão receber um conteúdo bacana, ainda nem motivar também a cada vez mais trazer muita coisa bacana, e tem muita coisa bacana pra trazer, beleza? Dá aquele like, também fortalece, comenta aí, vocês já conheciam esses equipamentos, não conheciam o que eu vou falar? Compartilha no grupo de amigos, a galera que curte aviação, a galera que curte sobrevivência, a galera que curte viajar, beleza? Então, posso contar com vocês? Bora lá! Apertem os cintos, galera, e vamos decolar nesse voo aí, cheio de novidades, beleza? Vamos lá, galera! Uma coisa bastante interessante que nós encontramos, nós sempre vemos, quando o comissário, a comissária faz aquele speech de segurança, demonstrando, né? Um colete salva-vidas encontrado a bordo de uma aeronave. A maioria das aeronaves é maritimizada, então, elas são obrigatoriamente, elas têm que ter, né? Esse colete, que geralmente, 99% das vezes, não vi, e em outras situações, uma localização diferente, estão abaixo da poltrona, então, elas ficam mais ou menos posicionadas, um pacotinho, é esse pacotinho aqui, ó, vem mais ou menos posicionada aqui, e dependendo da configuração do avião, você tira esse equipamento e você veste de acordo com o comando do comissário de bordo. Pessoal, um avião vai fazer um pouso forçado na água, vixi da noce, não vai sobrar ninguém. Sim e não? A gente tem algumas cases aí, por exemplo, a do Rio Hudson. E chega o momento de você ter que utilizar esse colete, eu espero nunca precisar utilizar esse tipo de equipamento. Eu vou mostrar para vocês um aberto, nós temos um aberto aqui, ó, nós temos esse colete aqui, você coloca, passa esse colete sobre a sua cabeça. Vou atrapalhar o microfone aqui, deixa eu ajeitar o microfone, senão o áudio fica prejudicado. E aí você vai fazer o seguinte, olha, as alças você vai passar ao longo, ao redor da sua cintura e amarrar forte. Uma situação que eu acho interessante também é passar uma das alças por baixo da sua perna, para que quando você estiver em contato com a água, ele não venha a subir, beleza? Beleza, vamos lá. Inflação. Você vai puxar essa parte vermelha, que vai disparar um pino nesse cilindro de CO2, inflando esse colete. Caramba, eu vesti, estou ali sentado, pô, beleza, posso inflar esse colete? Não. Como é que você vai sair, depois vai ficar bastante enrolado, você sai que nem aquele bonequinho pneumático de Michelin, tá ligado? Com aquele colete inflado, né? Na porta da aeronave, você vai saltar e inflar o colete e, bum, dá o seu tibum na água, beleza? Galera, a gente está falando de desastres aeronáuticos envolvendo sobreviventes. É difícil? É, mas calma aí, existe essa case, então não dá para a gente ter aquele mimimi. Ah, mas fica aí, vamos aí, todo mundo. Galera, vamos lá, a gente está falando de situações de sobrevivência, a ideia é sobreviver, é todo custo, então vamos trabalhar em cima disso, em cima dessa sobrevivência, beleza? Então é isso aí, galera. É, isso aqui é uma bateria que vai alimentar essa luzinha que vai ficar piscando, facilitando a sua localização. Beleza, galera? É isso aí, a utilização do colete. Agora vamos para o próximo item. E eis que você está lá, lendo aquele seu jornal, aquela sua revista, ou assistindo aquele filmezinho, tal, tal, e de repente aquele cheirinho, fumaça, fumaça à borda da aeronave. Galera, vocês sabiam que as aeronaves, todas elas, todas elas, são equipadas com um dispositivo de combate a princípio de incêndio? É chamado de extintor, a gente é extintor, no gás Alon, Alon 1211, é o que é encontrado dentro das aeronaves, beleza? Beleza? Galera, aonde eu encontro? Geralmente isso é informação da tripulação, mas você pode se colocar, de repente você é um socorrista, você é um bombeiro, você fala comissária, me identifico, sou bombeiro, sou socorrista, posso ajudar em alguma coisa? Eu sou da área de segurança pública, eu tenho treinamento, eu simplesmente tenho treinamento de combate ao fogo, sou bombeiro civil, ou tenho treinamento, beleza? Beleza? Então ele vai te indicar onde você pode pegar esse agente extintor, e ele geralmente é localizado nas extremidades e no meio da aeronave, distribuídas, vem acompanhado também de um capuz anti-fumaça, é uma máscara que você coloca, que é mó bacana, vamos ver um pouquinho pra mostrar pra vocês. E tá aqui, tô ficando bom na edição, né? Então vamos lá, essa máscara aqui, chamada de capuz anti-fumaça, ela é alimentada através de um gerador que vai gerar oxigênio pra que você consiga combater ali o princípio de incêndio, só que o mais importante é esse carinha aqui. Qual a particularidade, quais as particularidades desse cara aqui? Olha, diferente dos extintores normais, a gente extintou brumofloro de flormetano, Alon 1211. Olha só que interessante, esse daqui ele não é como os tradicionais, que tem aquele gatilho de você aperta e a mangueira direciona o jato pra onde você apontar e tudo mais. Esse aqui é o seguinte, ele tem um gatilho que diferente dos gatilhos de equipamentos como... Ah, mas vamos lá, não sei se o YouTube vai dar aquela travada bloqueada, porque só é na simples menção daquela travada, mas enfim, você não aciona dessa forma, você vai acionar com a palma da sua mão direcionando o jato para o fogo, ok? Você libera esse lacre aqui, olha só que bacana, bonitinho o negócio, olha, olha que barato. Você libera esse lacre aqui e aciona através desse gatilho, ó, posicionou, apertou, ó, e lá se vai, ok? É isso aí, galera, esses são alguns dos equipamentos que existem a bordo de aeronaves, principalmente as aeronaves aeronaves comerciais e eu achei bastante interessante trazer um pouquinho desse material para vocês e tem muita coisa boa, gente, tem o kit de sobrevivência na selva, tem o kit de sobrevivência no mar, tem tanta coisa bacana, tem um sobrevivencialista, um alguém que treina a sobrevivência, fica louco dentro de um avião. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e compartilha esse canal aí, pô, manda para os grupos, é da galera que gosta de sobrevivencialismo, sobrevivência, gosta de aviação, é, dá um like no canal, se inscreve, é gratuito, não paga nada, fortalece o amigo aí, eu posso conseguir trazer mais conteúdos para você, fico motivado para trazer mais conteúdo e tem muita coisa bacana para trazer, beleza, galera? Espero que tenham gostado, pista quente, tamo junto!